Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Eu sou a Prolelê e hoje eu vim aqui por um motivo muito legal. Eu vim conversar com vocês. É! Vocês gostam de brincar? Sim? Pois eu adoro! Eu tenho vários brinquedos e eu brinco muito. E vocês? Brincam também bastante com seus brinquedos? Ai, que legal! Mas... E depois? O que acontece? O que devemos fazer? Vocês sabem? Pois é! Sempre que nós brincamos com os nossos brinquedos, nós precisamos guardá-los. É! Não podemos deixar eles assim, ó, jogados pela casa, né? Largados. Não é legal deixarmos assim tudo bagunçado e depois deixar para o papai e para a mamãe arrumar? Ah, isso não é legal! É legal vocês, toda vez que vocês brincarem com todos os brinquedos, vocês guardarem eles! Isso mesmo! Guardar num lugar especial. Tem gente que guarda em uma caixa. Olha só! É! Em gavetas, nos armários. O importante é ter um lugar para a gente guardar eles sempre, quando a gente quiser, eles estão lá. É! O importante é que a gente tem que ter um lugar certinho para guardá-los depois que a gente brincar. É isso mesmo! Vou mostrar uma coisa para vocês. Olha essa imagem aqui! Hum... Tá legal isso? Não! Olha só! Eles deixaram tudo bagunçado! Será que eles querem que os papais, as mamães deles, guardem esses brinquedos? Hum... Quem brincou foi eles! Não é legal! Ai, vamos ensinar para eles como é que tem que fazer? Olha essa outra imagem aqui! Olha só! Os brinquedos estão guardados! Olha, guardaram em uma caixa! Que legal, né? É assim que devemos fazer depois que nós brincarmos com os nossos brinquedos. Será que vocês também vão fazer isso aí na casa de vocês? Ah, espero que sim, né? Guardar todos os brinquedos assim que terminar de brincar, para conservar. É! Só assim eles vão durar muito tempo. Então, para conservar sempre os nossos brinquedos, precisamos guardá-los direitinhos. É! Para a gente conseguir brincar toda vez que a gente quiser, né? E vocês aí? Vão guardar o brinquedo direitinho? Pode ser em um lugar que vocês quiserem, mas tem que ser sempre naquele lugarzinho, tá bom? Depois dessa conversa, espero que vocês também guardem todos os seus brinquedos assim que vocês brincarem, hein? Ah, eu quero ver! Tá? Então, até o próximo vídeo! Até a próxima conversa! Beijos! Tchau! Tchau! Tchau!